A biblioteca pessoal que você vai conhecer hoje pertence à professora de Direito, Altair Stemmler. Ela gosta de ler desde criança, influenciada pela família. Em sua bolsa, sempre carrega a obra A Arte da Prudência. Veja só. Altair Stemmler é professora de Introdução ao Direito. Ela gosta de ler desde criança, por influência da família. Bom, esse aqui é o meu cantinho, né? Como vocês veem, aqui eu tenho diversos livros. Eu tenho praticamente a minha vida particular em face das minhas leituras. Eu, quando venho aqui para esse cantinho, eu passo horas aqui analisando o que eu tenho que ler, o que eu estou lendo, o que é mais importante naquele exato momento, se é mais direcionado para a minha vida de professora ou se está mais direcionado para a minha vida particular. Adoro ler. Gosto de ler porque na minha família nós temos esta atração pelo livro desde muito pequenos. Meu avô era russo e ele lia demais, era um homem extremamente culto, falava diversos idiomas e ele nos mostrou esta atração. Com esta forma dele nos mostrar o mundo através da leitura, as nossas tias e principalmente a nossa mãe também nos mostrou o que é uma biblioteca e a importância da biblioteca. É interessante que dentro desse segmento nós temos, por exemplo, esse conjunto aqui de antologia da literatura mundial. Aqui no volume Antologia de Poetas Estrangeiros, nós temos um poema aqui chamado De Quem é a Culpa? E é exatamente esse poema de Victor Marie Hugo, ou Victor Hugo, que ele fala da biblioteca. E a primeira colocação que ele faz é um questionamento que ele diz, tu foste incendiar a biblioteca? E ele responde sim, queimeia. E ele vai disserrando tudo sobre e discorrendo sobre todo o conteúdo de uma biblioteca. E no final ele pergunta, e tu queimaste a biblioteca? Queimaste tudo em fame? E ele responde, eu não sei ler. Então, quantas pessoas sabem ler e não aproveitam essa ideia de uma biblioteca? E tem outra coisa muito interessante, que é aquela coleção de Monteiro Lobato que está lá em cima. Eu ganhei a coleção de Monteiro Lobato quando eu tinha sete anos de idade, onde eu comecei a ter intimidade com o Narizinho, com a Dona Benta, com a Tia Anastácia, com o Visconde. Então, eram 17 volumes. Quando eu cresci, tanto que no primeiro volume está lá escrito, tem uma dedicatória para mim pelo Prêmio dos Estudos, porque eu sempre gostei muito de ler e de estudar. E aí, quando eu cresci, que ela já tinha casado, já tinha filhos, ela pediu de volta e fez um acordo comigo, que ela me daria a coleção adulta e eu daria para ela a coleção infantil para as filhas dela. Então, eu hoje tenho a coleção de Monteiro Lobato adulta, com várias obras dele, que Monteiro Lobato, ele foi importantíssimo para nós. Jorge Amado também, que eu gosto muito de ler Jorge Amado. Essa coleção também foi a minha outra tia de Belo Horizonte que me deu. Eu tenho também a coleção Fantástica, que são os grandes escritores e poetas do passado, Virgílio, eu tenho o Valter, já li muito sobre o Valter. Inclusive, como um dos iluministas, a gente tem que estar sempre falando na nossa sala de aula, quando se fala do que foi do período anterior à Revolução Francesa, a gente não pode deixar de citar o próprio Rousseau e Voltaire, que teve uma importância muito grande. Eu tenho esse gosto pela leitura de Voltaire, tem aqui o Tratado da Tolerância, e Voltaire era uma pessoa bem interessante, né? Tem uma citação dele aqui que ele diz, ninguém sequer levava em consideração que a honra dos juízes consiste, como a de todos os demais homens, em serem capazes de reparar as faltas que cometeram. Então, e ele tem uma coisa muito interessante, ele fala que todo homem deve ter uma religião, que só religião dá esse comportamento ético ao homem. Embora ele tenha sido educado pelos jesuítas, tenha tomado aversão à religião, ele diz, inclusive, ele tem uma citação interessantíssima que ele diz, Deus é tão necessário que se ele não existisse, era importante inventá-lo. Hoje eu estou fazendo uma releitura de José de Alencar. É engraçado porque quando se fala fazer uma releitura de José de Alencar, José de Alencar marca muito a minha vida em Minas Gerais, quando eu ainda estava no chamado curso primário, porque antigamente era curso primário. Eu estudava no ginásio São João Batista, tive excelentes professores em Pirapora, foram eles que me deram toda essa base, foram professores importantíssimos, nós tínhamos um ensino maravilhoso, estudávamos latim, filosofia, história geral, história do Brasil, geografia geral. Era realmente fantástico o ensino no ginásio São João Batista. E lá a gente aprendia, né, todos esses grandes autores brasileiros. É a história de uma moça da sociedade do Rio de Janeiro, que tem um amigo do irmão dela, que é um médico e que ela espezinha, um espezinha muito. E no final ela se apaixona por ele, né, então ela realmente se volta a esse amor, que era uma coisa interessantíssima, né, porque ele, apaixonado por ela, fazia tudo para que ela o entendesse e ela o espezinha muito, né. Mas gostaria também de falar de um livro que é a Arte da Prudência, de Baltasar Graciã. E Baltasar Graciã é um livro que se diz muito que, junto com a Arte da Guerra de Sun Tzu e o Príncipe de Maquiavel, ele tem um lugar muito importante, né, na literatura mundial. Esse livro é de 1647. Então chama-se Oráculo Manual e a Arte da Prudência. E aqui ele vai falando, né, ele dá conselhos, assim como Aristóteles, na ética, Nicômacus dava conselhos ao filho, aqui também ele dá conselhos às pessoas. Então ele vai falando, né, o que que é, se deve corrigir a antipatia, deve-se ter mais paciência, deve ter mais humildade, né. E isso ele fala dentro dessa ótica, não só filosófica, mas conselhos para a nossa vida. E não é uma obra, como eu diria, que às vezes as pessoas falam assim, não, mas isso pode ser até uma obra de aconselhamento normal nesse segmento religioso. Não, aqui ele não fala de um segmento religioso, né. Ele fala que a gente deve ter clareza, a gente deve ter cometimento, a gente deve ter paciência, a gente deve saber ensinar, né. E eu, como professora, gosto de ensinar. Eu acho que ser professor e ator é um dom. Eu acho que é um dom. Eu acho que é um dom. Eu acho que é um dom.